Nossa, tô uma galera caindo aqui, velho. Cair nessa casa aqui, ó. Essa casa aqui vai ser a premiada. Vai tá cheio de loot. Tem três baús. Tô escutando o barulho do baú, ó. Escuta, ó. Ó, cadê? Aí, tem baú. Cadê o baú? Aí, porra. Não falei? Confia na calcran. Nossa, esse bagulho aqui é muito bom, velho. Ô, bebê. Esse bagulho aqui enche o jucolete cem por cento. Eu tô ligado que os caras tão reclamando muito, mano. Eu vi um vídeo dos caras reclamando também. Todo mundo tá reclamando dos controles, mano. Os controles do jogo tá horrível, velho. Não é só eu. A galera fala assim, aí o baralho que tá reclamando. Não é só eu, galera. Todo mundo tá reclamando. E outra coisa, reclamar é normal, pô. Pra os caras saber o que tá ruim, tem que reclamar. Tem que chegar lá e falar, pô, isso aqui tá uma bosta. Aí, os caras vão lá e arrumam, é normal. Você fica falando assim, aí, o jogo tá muito bom, eles não vão mexer, né, velho? Jogo tá ruim, tem que falar que tá ruim. Não, não julguem-se os comandos só, né? O gráfico, em relação ao gráfico, sons e jogabilidade e o game tá top, eu curti. Que é isso, tem um baú aqui. Baú. Oh, para de atirar em mim, filho, uma desgraça. Caraca, mano, esse analógico é horrível de jogar, velho. Vai tomar no meu pau. Ô, desgraça. Filho da puta, da caraiba. Porra, bicho, que ódio. Jogo do satanás. Que merda, viado. Porra, vai tomar no meu pau, velho. Eu tô parecendo a metade jogando, vai te fuder, mano. Que ódio, mano. Tô pegando raiva do satanás controle, viado. Pelo amor de deus, velho. Caí no mesmo lugar três vezes, velho. Eu não vou dar rage, eu não vou dar rage nessa porra. Eu não vou dar rage. Eu não vou dar rage. Eu vou matar o cara e vou ficar de boa. Eu vou matar o cara e vou ficar na suaveira. Eu vou matar o cara e vou ficar na moral. Tô suave, tô suaveira. Tô tranquilo, tô tranquilo. também, viu? Mas amiguinamente. Filho da puta. mano o cara ficou de costa para mim mano eu não entendi velho o cara deve ter apanhado os controles também tá ligado ele ficou de costa mano todo mundo viu velho e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí cheguei o cara por trás pô mano esses controles deslocar muito ruim daí e aí te Deus do céu foi eu que tirei a Ai meu Deus filho da puta para de atirar a caralho porra maldito controle imundo controle de merda de lixo susto caralho do satanás e aí e não bom por aqui o homem que tá esse bom o ué mano Não tinha um baú Fazendo barulho aqui Ai meu Deus Eu quebrei o baú Eu quebrei o baú Eu quebrei o baú Satanás Por que Senhor Jesus Cristo Por que que eu quebrei o baú Oh meu Deus do céu Ai meu pau de óculos meu amigo velho O jogo maldito da péssima O jogo da praga do Satanás Não é não galera O baú bugou velho Não é não Vamos lá. 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 Mano, a boneca não para de entrar sozinha, velho. Mano, a boneca não pode entrar. 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 Mano, a boneca não pode entrar.